Olá, eu sou a Ana, professora de Sociologia do curso Enem Gratuito. Não se esquece de dar um like e de se inscrever no canal antes de a gente começar a aula de hoje. A aula que a gente vai ter hoje é sobre Emile Durkheim, esse sociólogo francês, conhecido como um dos pais fundadores da Sociologia e que cai bastante nas provas do Enem. Então vamos dar uma olhada, em termos gerais, no que esse autor diz e tentar gravar os conceitos básicos para que quando vocês se deparem com uma dessas questões referentes à teoria dele, vocês acertem. Então, como eu disse, ele é um sociólogo francês que está preocupado com a criação, com a instituição da Sociologia como uma ciência. Ele quer tirar a Sociologia do senso comum e transformar ela numa ciência igual às ciências naturais, então que tenha um peso e uma objetividade e que funcione, de fato, como explicativa das sociedades. Para instituir a Sociologia como uma ciência, ele vai ditar algumas regras que possibilitam a observação dos fenômenos sociais. Para isso, então, ele considera que os fenômenos sociais, como a religião, o trabalho, a escola, são facíveis de serem observados, ou seja, são como coisas que a gente observa e pode analisar. Esses fenômenos sociais, ele vai definir e vai chamar de fatos sociais. Essa discussão está no livro As Regras do Método Sociológico, que é o livro que ele vai definir uma metodologia para se pesquisar nas ciências da sociedade ou sociologia. Então, os fatos sociais são esses objetos sociais que a gente, enquanto pesquisador, enquanto sociólogo, analisa. O que são os fatos sociais? Ele vai dizer que nem tudo é fato social. Para ser um fato social, esses eventos e fenômenos precisam cumprir três quesitos básicos. Ele tem que ser coletivo, ou seja, ele tem que dizer respeito a todas as pessoas da sociedade ou do grupo, né? E não apenas de um indivíduo em particular. É um fenômeno social porque ele é coletivo de todo mundo. Ele tem que ser exterior, ou seja, exterior ao indivíduo. Ele é... acontece na sociedade, não diz respeito à esfera privada da vida social, né? E ele é coercitivo. O que isso quer dizer? Que ele se impõe sobre o indivíduo. Para Durkheim, é a sociedade que dita as regras das relações sociais. Então, ele está analisando como essa sociedade opera, né? Através dos fatos sociais e, portanto, ela... esses fatos se impõem sobre o indivíduo de uma maneira obrigatória, né? Para o Durkheim, o indivíduo só existe em relação com a sociedade. Ou seja, ele não age, não pensa, não circula, não mantém suas relações sociais de forma independente. Ele é constantemente instigado, incentivado, influenciado e formatado pela sociedade. Então, lembrar que para Durkheim, a sociedade é importante na relação... é mais importante e é definidora das relações sociais, né? Durkheim está escrevendo numa época de conflitos sociais e de mudanças, né? Lembrar da Revolução Industrial, lembrar desse período de constituição da sociedade moderna, né? Então, ele vai observar quesitos e questões que levam ao bom funcionamento da sociedade. E vai... e aí escreve um livro analisando um fato social que é a divisão do trabalho social. Ou seja, nas linhas de produção das fábricas e das produções que se dão pela Revolução Industrial, existe uma segmentação do trabalho, a divisão em diferentes tarefas. Seria essa divisão em diferentes tarefas que ocorre dentro das fábricas que possibilitaria para esse pensador e para esse sociólogo a elaboração do que ele chama de coesão social e solidariedade. Por que solidariedade e coesão social? Segundo ele, a sociedade funciona como um organismo, que é composto, então, aí numa analogia também com as ciências biológicas, de pequenas partes, pequenas unidades que funcionam em conjunto, como se fosse uma engrenagem ou mesmo a ideia básica do organismo. Cada uma dessas engrenagens compõe o todo e nessa dança de fazer o todo, tecem a sociedade de uma forma harmônica, coesa, saudável, né? Vamos pensar na sociedade como um organismo saudável. Mas o que gera essa sociedade saudável, o que mantém esse tecido social amarrado, junto, coeso, como ele diz, né? É a solidariedade. Nas sociedades antes da Revolução Industrial, antes dessa divisão total, ou total não, dessa divisão grande do trabalho, das fábricas, as pessoas se organizavam e viviam mais em comunhão, a gente pode dizer que elas eram mais iguais, não existiam tantas diferenças. Era uma sociedade que ele diz, na qual imperava uma solidariedade mecânica. Eu sou solidário à pessoa que vive comigo, no meu grupo, porque a gente é parecido, porque a gente partilha dos mesmos princípios, dos mesmos valores, e principalmente porque a gente vive numa comunidade pequena, então tudo é muito próximo. Nas sociedades complexas, que aí, lembrando sempre que ele está analisando essa sociedade moderna, da compartimentação, das fábricas, do trabalho, a gente já não conhece todo mundo, a gente já não tem as mesmas tarefas. Então, essa solidariedade que eu sinto pelo meu próximo, ela não é tão evidente e tão rápida de ser criada. O que cria essa solidariedade? Ele vai dizer, a divisão do trabalho, se eu faço um pedaço, o meu colega faz outro pedaço, aí depois tem o nosso chefe que organiza todo o que nós dois fizemos antes, esse processo gera solidariedade, que aí ele vai dizer, orgânica, por quê? Porque essa solidariedade de um organismo que age conjuntamente, e produz então coesão social, produz o bem social, produz uma sociedade equilibrada, conjunta, harmônica. Lembrando que para ele, para Durkheim, as instituições são os pontos-chave para pensar como se dão, ou onde se promove essa solidariedade, porque essas instituições que dão as bases para que aconteçam essas relações, as instituições sociais também performatam as moralidades, os valores sociais, e ditam como a sociedade deve ser, como ela deve se organizar, então elas meio que moldam a maneira como os indivíduos devem agir, pensar, e estabelecer as relações sociais. Com a fraqueza de alguma dessas instituições, ou quando há a falha de algum desses grandes elementos da sociedade, Durkheim vai dizer que o organismo entra em colapso, ou ele apresenta uma falha, que ele chama de anomia. A anomia é quando a gente tem, a gente pode usar a analogia da sociedade como um organismo, é quando a gente tem uma doença. Uma parte deixa de funcionar perfeitamente, e uma parte deixando de funcionar afeta o todo, o organismo como um todo. Essa anomia, Durkheim vai trabalhar e vai explicar um pouco no seu livro chamado O Suicídio, no qual ele vai elaborar e explicar como o suicídio não é um processo, ou quer dizer, não é um evento particular, e sim faz parte de um cenário coletivo, em que as pessoas deixam de se sentir conectadas com o social, e aí ele vai estabelecer uma série de razões, claro, ele vai dar uma explicação um pouco mais profunda, mas, falando em linhas gerais, elas deixam de estarem se sentindo conectadas com o mundo social, elas perdem o elo que produz a solidariedade, elas se sentem um pouco deslocadas, afastadas, e bom, acabam cometendo o suicídio. Esse é o estado de anomia social, justamente que é o que ele fala. Para a gente reverter o quadro, ou para a gente pensar em como voltar dessa anomia social, ele estabelece que o remédio para essa doença seria o fortalecimento das instituições sociais, certo? Porque são as instituições sociais, aí lembrando, o que são instituições sociais? A escola, o trabalho, a igreja, a religião, né? O fortalecimento dessas instituições fortaleceria ou voltaria a estabelecer os elos de ligação desse indivíduo com a sociedade, os elos de pertencimento dele com o mundo social, né? Lembrando que Durkheim tem um trabalho importante sobre a educação, porque para ele a educação é uma dessas instituições sociais importantíssimas na produção e na internalização dos valores sociais, da moral, e do que é importante em determinada sociedade. e saber o que é importante, como agir, como lidar em determinada sociedade, produz o sentimento de pertencimento, produz. E aí, através da sua participação na divisão social do trabalho, produz a solidariedade orgânica que faz com que todo esse tecido social funcione de uma maneira coesa, de uma maneira interessante. Para aprofundar e para continuar um pouco essa discussão, segue os links que vão estar aqui embaixo desse vídeo, e aí você pode ter um pouco mais de bagagem, se sentir um pouco mais confortável para entender mais profundamente o pensamento desse sociólogo francês importantíssimo e que cai muito no Enem. Tchau, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.